Logo depois do acidente, a Embaixada do Brasil na Espanha entrou em contato com a família da Marlúcia de Souza. Segundo a sobrinha, a Embaixada se comprometeu a providenciar o translado do corpo para o Brasil. Só que ainda não existe prazo definido. Eles pedem paciência e eu acredito que eles vão cumprir sim e que Deus vai abençoar que eles vão arcar com as despesas do translado do corpo. A filha de Marlúcia, Camille, de apenas 10 anos, ainda não embarcou para o Brasil. O problema é que precisa tudo de papelada, precisa tudo de autorização, precisa tudo de entrar no consenso para poder transportar uma criança de 10 anos para o Brasil e sozinha. Marlúcia Souza, de 41 anos, estava na Espanha há quase sete meses. No último final de semana, ela, a filha e o noivo estavam indo para a igreja na cidade de Palma, quando a copa de uma palmeira caiu e atingiu Marlúcia. Ela não resistiu e morreu no local. A família só espera que essa situação chegue ao fim e que Marlúcia possa ter um enterro digno. Agilizar isso quanto antes e fazer com que a gente possa trazer a Marlúcia o mais rápido possível e dar um enterro para ela digno, porque ela não merecia o que aconteceu, infelizmente foi uma fatalidade.